Bom, sem dúvida nenhuma, as infecções hospitalares estão em altíssimo grau, aqui bem maior do que poderia, acredito, que suportar a nível de mundo. Estou falando em termos de Brasil. Então, muita coisa tem que ser feita, tem que ser feita. Normatização adequada dos processos de higienização dos hospitais, utilização de produtos adequados, treinamento adequado dos funcionários de limpeza, pessoal de supervisão, de enfermagem. Ligação sempre, isso daqui já existe, mas tem que ter essa ligação do pessoal de controle de infecções hospitalares com a equipe de higienização, com a equipe de limpeza. É importante se contar com essa normatização do pessoal de controle de infecções hospitalares. Para quê? Porque existe uma norma de produtos, técnicas, periodicidade, treinamento, tudo isso daqui é super adequado. Reciclagem de produtos desinfetantes, também tem que ter essa reciclagem, para que não haja possibilidade de micro-organismos, possibilidade existe, a gente tem que fazer que minimizar essa possibilidade, que micro-organismos sejam resistentes a produtos desinfetantes. Então, é super importante, mas isso tudo entraria dentro dessa normatização dos processos de higienização. normas também corretas e normas indicadas para o pessoal, não só de enfermagem, como de limpeza, pessoal médico, todo mundo que tenha contato com pacientes. Então, colocando essas normatizações, vai dar para reduzir tranquilamente os níveis de infecções hospitalares. E com relação às pessoas em si, as pessoas se cuidarem mais, como lavagem das mãos. A gente tem que lavar a mão constantemente, nos hospitais tem álcool gel para tudo quanto é lado. Então, usa álcool gel, lava a mão com água de sabão quando puder lavar. Os médicos também têm que evitar atender telefone celular enquanto estiver atendendo o paciente. Deixa com a enfermagem, deixa com o atendente que ele vai, se for urgente, ele vai saber te falar, se é urgente ou não, aí você atende. Então, todas essas coisinhas parecem pequenas, mas todas elas vão se unir, e juntas vão diminuir esses índices alarmantes de infecções hospitalares ou doenças, infecções nosocomiais como a gente conhece.